Fala, Render People! Olha só, mais de 25 anos de experiência no mercado de arquivis, arquitetura e renderização, condensados em um único vídeo que eu acredito que podem te ajudar a se dar muito bem no mercado de arquitetura, arquivis e também no 3D. Independentemente aí se você trabalha com 3D, com renderização, ou se você está começando agora na arquitetura, explorando esse mercado, para entender o que você quer fazer dentro dessa área, eu acredito fortemente que esse vídeo tem alguma coisa para agregar a você. Porque você vai aprender os caminhos que existem dentro da arquitetura para poder percorrer. Vai aprender o que fazer para ter mais clientes, para ganhar melhor e o mais importante de tudo, se sentir feliz, satisfeito com o que você faz, né? Então eu vou compartilhar com você 3 lições que eu aprendi ao longo desses mais de 25 anos de carreira, tá? Trabalhando com render, trabalhando com arquitetos, trabalhando com construtoras e à frente de um estúdio de renderização que fatura múltiplos milhões todos os anos dentro desse mercado. Bora? Vamos lá, vamos então para a lição número 1, que é escolha o que tu quer fazer. Essa aqui eu aprendi quebrando a cara mesmo, tá? Eu sempre gostei muito de desenhar, eu gostava de fazer desenho de qualquer coisa, personagens, cenários, objetos. E por causa disso eu comecei no mercado de arquitetura muito cedo. Com 16 anos de idade eu tinha feito um curso de desenho técnico no Senai e comecei a trabalhar num escritório como desenhista cadista. Aí para mim a faculdade de arquitetura foi meio que um caminho lógico, sabe? Bom, eu queria desenhar, a faculdade de arquitetura tinha desenho, tinha 3D, tinha computador, né? E eu fui nesse embalo então. Só que eu não consegui me identificar completamente com toda a parte técnica da arquitetura, eu sempre fui mais da arte. Tanto que eu larguei a faculdade de arquitetura para estudar desenho à mão e animação, desenho animado, tá? Inclusive eu trabalhei num longa metragem de animação. E foi quando eu descobri a área do 3D, da renderização de arquitetura, tá? Eu descobri que eu podia juntar o que eu gostava muito de fazer, né? Que era a arte mesmo, fotografia, luz, sombras. Com a segunda paixão que eu desenvolvi, que eram os projetos de arquitetura. Então essa é a primeira lição que eu quero te passar nesse vídeo, tá? O mercado de arquitetura, ele é enorme. E você pode ser arquiteto, designer de interiores, desenhista, decorador, trabalha com obra. Enfim, tem muita coisa. Mas eu recomendo que você faça a sua escolha. E essa escolha em cima de três pilares, tá? Escolha alguma coisa que, em primeiro lugar, que você ame fazer, que você seja apaixonado, tá? Dessa maneira você vai se dedicar mais, vai se esforçar mais. E as suas chances de sucesso real vão ser naturalmente maiores, tá? A segunda conselho que eu posso te dar aqui é que escolha algo que também tenha demanda, né? Alguma coisa que o mercado precise, tá? Que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo. Porque não adianta também você escolher uma coisa que você ama muito. Mas daí você vai ficar no seu mundo e não vai servir como um trabalho de verdade, porque você não vai ser remunerado. Então você já tem que começar essas duas coisas. Coisa que você gosta, porque você vai se dedicar. Uma coisa que o mercado precisa pra você poder vender, entendeu? Em terceiro lugar, alguma coisa, que daí seria o melhor de tudo, é que tenha pouca oferta. Ou seja, tem pouca concorrência. Poucos profissionais realmente bons fazendo aquilo. Quando eu parei pra analisar isso, eu entendi que o mercado de renderização de arquitetura, de arquivis, é uma excelente opção, porque é um mercado que só cresce. E eu posso dizer isso porque aqui no meu estúdio, Oficina 3D, por exemplo, todos os anos, o faturamento do estúdio a cada ano é maior que o ano anterior. Então tem muita demanda e ela continua crescendo, tá? E ainda tem pouca concorrência. Só de eu falar isso, eu sei que vai ter gente aí digitando nos comentários que o mercado tá saturado. Não, tá louco? Balançou um pé de abre e já cai um monte de gente que faz 3D. E eu entendo, porque talvez por esse seu ponto de vista aí esteja saturado mesmo. Mas olha só, tá saturado de gente fazendo render ruim. Tá saturado de gente fazendo render mais ou menos, né? Saturado de gente que também não atende direito, que não tem todas as qualidades de um profissional que sim está na frente dos outros. É só você olhar aí pelos renderings nas ruas da sua cidade, nos folders que aparecem. Na próxima vez que você sair de carro, faz isso, tá? Faz essa experiência. Dá uma olhadinha aí nas propagandas, nos outdoors, das construtoras, dos lançamentos imobiliários e veja se aquilo que tem ali, naquele flyerzinho que te entregam, o render é realmente realista ou se tem cara de 3D que parece um 3D tosco. Então, de verdade, ainda falta muito. O quê? Gente realmente boa nesse mercado. Gente fazendo render brabo de verdade. Quer só uma outra prova pra você poder entender? Dá uma pesquisada aí na sua cidade em quantos estúdios de renderização tem por aí. Mas eu tô falando de estúdios especializados mesmo em render de arquitetura. Eu tenho certeza que são poucos. Agora pesquisa escritório de arquitetura pra você ver. Pesquisa no Google mesmo por arquiteto. Pra você ver aí, gente, vai ter muito. Em praticamente toda esquina tem um arquiteto trabalhando com arquitetura, fazendo projeto, oferecendo projetos. Por isso que eu te falo, todo projeto de arquitetura vai precisar de um render. Todo lançamento imobiliário vai precisar de um render. Ou seja, demanda alta. E se tem pouca gente oferecendo um trabalho de qualidade, você tem uma oportunidade aí, não é mesmo? Então essa foi a lição número 1. Então vamos lá. A lição número 2. Foco na qualidade. Ah, eu vejo que um dos maiores erros, né? De quem tá começando a trabalhar com renderização, com arquivismo, ou até mesmo com arquitetura, tá? É já sair perguntando como é que eu consigo cliente, como é que eu faço captação, eu invisto em tráfego, como é que eu faço? O que eu faço pra fechar projetos? Bom, imagina que você tem uma barraca que vende peixe. Vou fazer uma analogia aqui, tá? E aí, ao invés de se preocupar com o peixe, você se preocupa com a propaganda, hein? Trazer um monte de gente lá pra sua barraquinha lá na feira. E é uma preocupação legítima, certo? Porque se não tiver gente na feira, ninguém compra o seu peixe. Mas aí você vai lá, coloca anúncio no jornal, no rádio, panfleto, gasta no dinheiro, bota na internet, no Instagram, faz anúncio patrocinado e dá certo pra caramba. E de repente, no outro dia que você chega lá, já tem uma fila de gente na sua barraca. Mas quando chegam lá, o peixe que você deveria ter cuidado, deveria ter armazenado lá no gelo, bonitinho, esqueceu. E o peixe tá podre. E aí, adiantou todo esse esforço? A galera toda vai embora, não vai comprar de ti e ainda vai sair falando mal. Então, com a arquitetura, com a arquivisa, gente, eu sei que é meio diferente, mas é a mesma coisa. Porque não adianta você gastar energia em atrair um monte de cliente pro seu produto, se o seu produto ainda não é bom o suficiente. Eu vou te dar um conselho sincero agora. Se você tá começando agora, durante o seu primeiro ano de renderização, eu acho que você deveria focar única e exclusivamente na qualidade das suas imagens e animações 3D. Eu fiz isso durante muitos anos. Essas imagens aí, tá, eram os renders que eu entregava no começo. E eram feios, era muito toso, mas eu tava focado em melhorar. O meu único objetivo era o render realista. E foi acontecendo, né, eu fui estudando, praticando, melhorando, e eu faço isso até hoje. Tudo pra alcançar uma qualidade em que eu me sentia orgulhoso, satisfeito, sabe? Mas, mais importante ainda, não só eu me sentia orgulhoso no meu trabalho, como também conseguia comprovar que a qualidade tava acima da média, através dos clientes que eu comecei a fechar por causa disso, né? Se o peixe for bom, fresco, bonito, saboroso, as pessoas não vão só comprar de você, mas vão falar de você e falando bem. Então você vai começar a ser reconhecido e conhecido. Se o seu render for bom, se os seus projetos forem bons, se for bonito, de verdade, bem feito, com uma qualidade acima da média, que entregue aquilo que eles precisam, os clientes, eles, então, os clientes, os estúdios, vão notar você. Os escritórios vão falar de você, entendeu? E olha só esse exemplo aqui de uma aluna, tá? Vou pegar aqui pra ler aqui no meu celular. Desde a postagem do render, já recebi vários pedidos de orçamento e alcancei mais de 34 mil contas no Instagram e tive mais de 1.800 curtidas, sendo que só tenho 2 mil seguidores. Inclusive, o meu curso de renderização de arquitetura, ele tá aqui na descrição pra você poder clicar, assistir, inclusive, a aula de introdução de graça. Entender melhor como funciona o mercado, como funciona essa metodologia, tá? Pra criar um render realista, tá? E o jeito que eu crio as minhas imagens, beleza? O link depois você pode conferir aqui na descrição. Mas agora vamos pra lição número 3. Estudar é bom, mas praticar... Praticar é muito melhor, tá? Então isso aqui é o que eu acho que vale ouro mesmo. Essa aqui eu não vejo ninguém no mercado de render falando, né? Porque existem dezenas de cursos de renderização, de 3D, de arquitetura, de design, de edição. Inclusive, como eu disse, na descrição tem os meus cursos. E é só você clicar em estudar. E estudar é bom? É ótimo. Comprar curso dá um prazer na gente, né? Daquela descarga de dopamina. Quem aí já sentiu isso, né? Porque quando você compra um curso, você automaticamente já se sente mais inteligente, mais atualizado, à frente da concorrência. Então estudar é bom, sim, é ótimo, né? Então compre cursos, compre os meus cursos, compre os cursos dos meus concorrentes, dos meus colegas. Não tem problema, viu? Quanto mais conhecimento você tiver, gente, melhor, tá? Mais importante do que todos esses cursos que você vai fazer, praticar. Nada faz tanta diferença, e não fez na minha carreira também, quanto sentar a bunda na cadeira, na frente do computador e fazer. E botar a mão na massa, fazer os meus próprios testes, as minhas próprias experiências, coloque isso como uma regra para você, tá? É proibido ver qualquer tutorial sem praticar. É proibido ver qualquer aula, assistir e pular para a próxima sem antes praticar. Você vai ver que aqui no meu canal eu falo bastante sobre fotografia, por exemplo, né? Eu gosto de fotografia, eu gosto de arte, eu gosto de cinema. Só que mais importante que só ler sobre isso, só estudar ou consumir conteúdos, eu preciso aplicar no meu trabalho, eu preciso aplicar na prática. E é assim que eu consigo melhorar, é assim que eu entendo, que eu melhoro. E agora, mais uma dica bônus para você. Essa é só para quem assistiu esse vídeo aqui até o final. Se você está aqui, coloca o seguinte, vai ali nos comentários, escreve hashtag dica bônus nos comentários, para a gente fazer inveja para a galera que não ficou aqui até o final, beleza? Então, olha só, lição bônus, o mercado não satura. Essa aqui fecha todo o raciocínio de todas as outras lições desse vídeo. Por quê, cara? Pensa na lógica. Eu estou nesse mercado há mais de 25 anos, quase três décadas fazendo render, fazendo 3D de arquitetura. E ao longo desse tempo, já passaram dezenas de softwares diferentes. E cada um deles, a galera falava... Ah, meu Deus, agora o mercado vai acabar, porque agora tem o CAD. E agora ninguém vai conseguir fazer isso, porque, meu Deus, é só fazer tudo no computador. Ah, meu Deus, porque agora tem 3D, ninguém mais vai precisar do CAD. Ah, porque agora tem o Unreal, então ninguém mais vai precisar esperar para renderizar. E agora, mais recente, é... Ah, porque tem IA, então agora ninguém mais vai precisar ficar fazendo render. E em todos esses anos, sem exceção, o mercado de renderização só cresceu. Eu conheço muitos estúdios, muitos donos de estúdios, muitos dos meus mentorados também são donos de estúdios, e todos eles estão o quê? Contratando. Contratando o quê? Gente que domina o 3D. Gente que sabe usar o Corona, gente que sabe usar Unreal, gente que sabe usar IA, tá? Esse é um mercado que não quebra, porque a renderização sustenta o mercado de construção, gente. Isso que é o mais louco. O mercado de lançamentos imobiliários está indo bem. As construtoras, elas contratam renderização para vender os imóveis. Se o mercado de lançamento imobiliário está em crise, as construtoras contratam renderização a mais para escapar da crise, para mostrar ainda melhor os seus empreendimentos, tá? E quanto mais a tecnologia avança, quanto melhor ficam as nossas ferramentas, mais a gente ganha. Quando surgiu o V-Ray, as imagens ficavam muito realistas, né? Quando surgiu o Corona, ficou ainda mais realista e mais fácil de mexer. Quando surgiu o Unreal, ficou realista e mais rápido. E agora com o IA, as possibilidades de a gente criar as nossas imagens, entender os nossos clientes em tempo recorde, são ainda maiores. E agora, gente, existem softwares que estão misturando o melhor dos dois mundos, né? O The 5 Render, por exemplo, está trazendo uma forma completamente diferente de se trabalhar com renderização de projetos de arquitetura. Ele é leve, rápido, extremamente realista, perfeito para quem é arquiteto, designer de interiores e inclusive artistas 3D, tá? E ainda por cima tem inteligência artificial integrada direto dentro do software. Inclusive, se você tem interesse em aprender o The 5, nós aqui do Afters The Academy estamos preparando um baita lançamento, tá? Um novo treinamento completasso de The 5 Render. E se você quer ser o primeiro a saber quando a gente soltar essa novidade, então aqui na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado tem um link para você se inscrever para a lista especial de espera. Então, resumindo o nosso vídeo todo de hoje aqui, tá? Escolha o que você quer fazer, dê preferência algo que você ame, que você goste muito, tá? Que tenha demanda e pouca oferta, assim é a oportunidade de crescimento. E foque então na qualidade, seja obcecado em entregar o melhor trabalho que você puder. A qualidade é o melhor marketing que existe. Estude muito, mas acima disso pratique mais ainda. Conhecimento não vai te levar a muitos lugares, não. O que vai te fazer de verdade se dar bem é conhecimento aplicado. E não se esqueça de se inscrever na lista de espera especial do nosso novo treinamento do The 5 Render. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima. Dale Render! Perdona-me! Vamos lá. Ai, desculpa! Vamos de novo, de novo, de novo. Porque você vai aprender os caminhos, né? Os... Ai, desculpa!